A insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Vai, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Corre sempre tempestade Pai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Pai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Pai, meu coração Pai, meu coração Pai, meu coração Ouve a ação Usa sua sinceridade Quem semeia vento Não diz a razão Cole sempre tempestade Pai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Pai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Pai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Pai, porque quem não Pede perdão Pai, porque quem não